E ae gamers, com vocês o Game Shooter, sou eu mesmo, galera, nesse outro vídeo vou mostrar o quarto e último equipamento dos quatro equipamentos que na minha opinião são os mais divertidos do jogo Lembrando, galera, que vocês só conseguirão pegar o projeto desse equipamento que irei pegá-lo agora Após vocês finalizarem todas as missões secundárias dos irmãos Neb e Lloyd, Touga e Fatim Após vocês finalizarem as missões deles, vocês irão pegar um dispositivo E ele passará a rastrear a localização da caixa que está com o projeto desse equipamento E também vocês irão usar esse mesmo dispositivo para desbloquearem e abrirem a caixa que está com o projeto Esse dispositivo, galera, irá emitir um som quando vocês se aproximarem da caixa Vocês irão ouvir exatamente esse som Ouçam Galera, em uma das gameplays no pesadelo que eu estou jogando e que na verdade eu joguei Eu tinha feito uma missão secundária justamente aqui no cemitério e eu tinha esquecido da pintura do bug que está bem aqui, ó, nessa caixa Já vou sim, para lá Pintura viúva negra Agora vou mostrar no mapa a locação dessa pintura Ela fica bem aqui, ó Quando eu tinha vindo aqui no cemitério que fica nessa região aqui Que vocês viram que eu passei pelo cemitério Eu tinha feito uma missão secundária e uma das gameplays no pesadelo Que eu estou jogando Da história dessa DLC The Fallen Eu tinha esquecido dessa pintura E agora eu mostrei para vocês Antes, tarde, do que nunca Fica atrás desse túmulo Onde tem essa estátua em cima dele Vou me afastar e ver de frente Para vocês se localizarem melhor Agora sim Agora vou direto Sai, não quero outro abraço não Vou direto na caixa Que está aqui atrás Do cemitério A caixa, galera Está no alto daquela pedra Ao lado daquele paraquedas Vejam a altura Dessa pedra Ouçam, galera Que o som vai ficando mais rápido E mais intenso Quando eu vou me aproximando da caixa Aqui está ela O paraquedas que eu tinha dito Está ao lado da caixa Em cima dessa pedra tem esse item colecionável Essa bandeira E com o uso do dispositivo É só vocês interagirem com a caixa Para que ela possa ser desbloqueada e aberta Feito E aqui está Projeto O desvario de Touga Agora, galera Vou mostrar no mapa A locação Dessa caixa Com esse projeto Fica bem aqui Vocês podem ver Que está escrito Na janela Dessa aba mapa Caixa misteriosa Que é justamente Essa caixa que eu acabei de abri-la E pegar o projeto Dentro dela E aqui na aba projetos Eu vou usar esse projeto Que eu acabei de pegá-lo De pegá-lo, melhor dizendo Para craftar O rádio Esse projeto Galera Ele também fica Embaixo dessa descrição Projetos Do desenvolvedor Aqui está ele O desvario De Touga Agora eu vou usá-lo Vejam Que o ícone dele É justamente Um rádio Que agora Ele se transformou Galera Nesse equipamento Com um nome diferente O botão Que é o mesmo Ícone Do rádio Ota Ai, tadinho Ô, tadinha Ai, caiu Se esborrachou Lá embaixo Tem mais algum Alguma zumbi Para poder Se tacar também Galera Eu equipei E posso usar Esse equipamento O botão Pelo fato Que eu estou jogando Vejam Sessão atual Estou jogando Na dificuldade Normal Esse é o mesmo Save Game Que eu venho jogando As gameplays No pesadelo Da história Dessa DLC Ter Fallen Eu tive que alterar A dificuldade Desse save Para equipar Usar E mostrar Para vocês Na prática Esse equipamento Porque galera Ele só pode ser usado Nas duas dificuldades Mais inferiores Do jogo No modo história Que é no fácil E no normal Por isso que eu consegui Equipar E agora eu vou usá-lo Vejam galera Que eu vou me teleportar Para uma outra localização Vou mostrar de novo Aqui para vocês Onde eu estou Estou bem aqui E agora eu vou aparecer Em outra localização Vamos que vamos E vejam Agora eu vou aparecer Galera No telhado Dessa mansão Que é a mansão Do Atila O NPC Que eu terei que interagir Com ele Na próxima missão Primária Que irei fazê-la Que é essa missão Primária Aqui O velho Homem E o mar E aqui estou Galera Vou até mostrar Para vocês Aqui Selecionei Aqui está A missão Primária Que irei fazê-la Em breve Na continuação Da gameplay Do pesadelo Que eu estou jogando Dessa DLC De folha É por isso que tem Esse círculo Branco aqui Que é dessa missão Primária E apareci No telhado Da mansão Desse NPC Atila Que é o Atila Melhor dizendo Agora galera É só esperar A barra Desse equipamento O botão Encher Para poder usá-lo De novo É que nem um gancho Galera Sendo que o gancho Podemos usá-lo Até quatro vezes Já o botão Só podemos usá-lo Apenas uma vez E agora O que eu vou fazer Galera Eu vou fazer algo Que eu acho Muito da hora Muito responsável Eu vou me tacar E vou usar O botão no ar Vejam E continuei Galera Caindo Porque Eu reapareci Justamente No ar Maneiro Esse som Desse outro Bip Galera É o projeto De uma das peças Do bugre Nível 6 Que é Dourado Está aqui Próximo Onde eu estou Eu não vou até ele Porque Eu vou pegar Os cinco projetos Das peças Nível 6 São os projetos Dourados Do bugre Em outro Vídeo Para não misturar Um vídeo Com o outro Galera Eu posso usar O botão Sobre a água É só pular E usar no ar Vou tentar fazer De primeira Não sei se eu vou conseguir De primeira Não consegui Nem apareceu O botão Na tela Apareceu só A mão do personagem E o dedo dele Fazer um gesto De apertar o botão Ainda não consegui Relaxa Galera Que dá Para fazer sim Consegui Veja Galera Onde eu apareci Agora Em cima Desse catavento Sempre Aparecemos Em locais Bem altos Vou pegar não Opa Outra bandeira Aqui Galera Mais um item Conecionável Vou mostrar Galera Minha localização Vejam Onde eu apareci Dessa vez Galera Esse botão Quando nós Nos teleportamos Sempre iremos Aparecer Em um ponto Específico Do mapa Porém Sempre será Aleatoriamente Isso significa Que vocês Poderão aparecer É No mesmo Local Que vocês Estavam antes Isso já Aconteceu Comigo Galera Várias vezes Eu já Apareci Duas Três E até Quatro Vezes Seguidas No mesmo Local Onde eu usei O botão Vou usá-lo De novo Galera Acabei de aparecer No local Mais perigoso Que tem Que é aqui Na beirada Dessa Torre de Antena O que eu posso Dizer para vocês Galera Toda vez que vocês Usarem Esse equipamento O botão Nunca Jamais Movam O personagem Para qualquer Movimento Seja Para qualquer Direção Melhor dizendo Seja para frente Para trás Ou um dos Lados Porque Galera Esse É o único Local Que vocês Poderam Aparecer E vocês Podem ver Galera Que eu estou Muito Na beirada Se eu Movesse Para frente O personagem Ou para Um dos Lados Ou para Trás Eu teria Caído E Iria Morrer E aí Vocês Iram Morrer Por Três Motivos Galera O Primeiro Por Causa Da Altura Obviamente Que Vocês Não Iram Usar Conseguir Usar O Gancho Não Tem Como Usar O Gancho Daqui De Cima O Segundo Motivo Se Vocês Conseguirem Usar O Gancho No Inicio Da Queda Mesmo Que Vocês Conseguisse Melhor Dizendo Vocês Não Conseguiriam Porque Veja Contra Mirando O Gancho Nessa Torre De Antena E Não Tem Como Usá-lo Esse Seria O Segundo Motivo É Na Verdade Segundo Motivo E O Terceiro Motivo É Que O Botão Galera Ele Ainda Vai Estar Enchendo A Barra Dele Já Encheu Pelo Tempo Que Estou Falando Com Vocês Que Quando Vocês Reaparecerem Aqui E Cairem Em Seguida Estiverem Queda A Barra Desse Botão Estará Enchendo Ainda Então Vocês Terão Três Motivos Opa Deu Uma Tremida Na Tela Três Motivos Que Farão Vocês Morrerem Então Nunca Jamais Em Hipótese Alguma Movam O Personagem Em Qualquer Uma Das Quatro Direções Quando Vocês Usarem Esse Equipamento O Botão E Agora Sim Vou Usar De Novo Seria Que Eu Não Vou Mexer Aqui Na Alavanca No Controle Do Xbox One Que É Por Onde Eu Jogo Justamente Para Se eu Aparecer Aqui De Novo Ali Na Beirada Para Eu Não Cair E Morrer Vamos Que Vamos Geronimo Uhul Ah Galera É Muito Baneiro Fazer Isso É Muito Da Hora Usar Esse Equipamento Ainda Mais Estamos Jogando Com Outros Jogadores Ou Outras Jogadoras Quando Nós Usamos Esse Equipamento Na Frente Deles Ou Delas Eles Irão Entender Nada Irão Ver Nosso Personagem Desaparecer Irão Achar Que Nós Saímos Da Partida Na Verdade Não Iremos Aparecer Em Outra Localidade Em Dominicano Com Outro Jogador Outra Jogadora Que Ele Ou Ela Ou Eles Ou Elas Tanto Faz Irá Ou Irão Perceber Que Ainda Estaremos Na Partida Pronto Foi De novo Galera Parecendo O mesmo Local Ô César Ó Vida Ó Azar Maneiro Irá Deveu Efeito Do sol Na Minha Caroça Ainda Mais Com A Água Na Tela Maneiro Outra Coisa Galera Que Vocês Precisam Saber Que Eu Não Sei Se Eu Falei Fica O Reforço Né De Eu Ter Falar Mais Uma Vez Fica Reforçado Melhor Dizendo Esse Equipamento É O Único Equipamento Dentro Dos Quatro Que Eu Mostrei Estou Mostrando Para Vocês Que Só Pode Ser Usado Aqui Nessa DLC Até Fallen Isso Significa Que Vocês Não Conseguiram Usar Esse Equipamento Na Campanha Principal Ou Em Qualquer Outra DLC Do Game Beleza Aqui Galera Tem Essa Caixa Amarela Que Tem Bem Um Projeto De Arma Dentro Dela Projeto Verão Escaldante Agora Galera Mostra No mapa Veja Onde Eu Reapareci Reapareci Em outra Localização Que É Justamente Onde Tem Esse Projeto De Arma Aqui Fica Aqui Perto Fica Bem O Farol Aqui Tem Essa Área Segura E Esse Círculo Aqui É O Farol Estou Perto Dele O Farol Fica Para Lá Não Tem Como Vê O Daqui Vou De Novo Me Arremessar E Usar O Botão No Ar O Tá É Um Demolition Ai A pedrinha Que ele jogou Passou No Meu Lado Direito Na Minha Orelha Direita Tirou Tinta Da Minha Orelha Como Se A Orelha Tivesse Tinta Tirou Casquinha Da Minha Orelha É Demolition Vou Até Você Só Que Não Galera É Muito Maneiro Galera É Muito Irado Fazer Isso É Muito Responsa Galera Tem Um Galpão Que é Secreto Nesse Mapa E Nós Não Conseguimos Não Conseguimos Ter Acesso A Ele Pelo Mapa Só Com o Uso Desse Equipamento O Botão Estou Usando Ele Várias Vezes Para Mostrar Para Mostrar Ver Se Eu Consigo Aparecer Nesse Botão É Mole Nesse Galpão Agora Apareci Galera O Jogo Me Ouviu Esse É O Galpão Galera Vou Mostrar No Mapa Vejam Que Não Aparece No Mapa Exatamente A Locação Dele Aparece Que Estou Aqui Meio Do Nada Aqui Mostra Que Não Tem Nenhum Galpão Como Vocês Podem Ver Isso Significa Que Esse Galpão É Secreto Não Tem Como Acessá-lo Entrá-lo Nele Pelo Mapa Que Seria Por Aqui Não Tem Como Só Tem Como Esse Equipamento Que Eu Estou Usando Que É O Botão Aqui Dentro Galera Tem Vários Loots E Também Tem Várias Pinturas Do Bugre São Pinturas Das Equipes Desenvolvimento De Desenvolvimento Do Jogo Tem Essas Rodas Galera Que Foram Usados Esses Zumbis Para Gerar Energia Tem Aqui Esse Motor Ali Esse Pequeno Motor Aqui Da Roda E Tem Os Transformadores Os Geradores De Energias Que São Esses Virandões Que Aqui Galera Tinham Esses Capangas Do Rise Certamente Foram Eles Que Estão Mortos Agora Certamente Foram Eles Que Fizeram Esses Zumbis Ficarem Presos Aqui E Gerarem Essa Energia Olha o tamanho Da Língua Será que é a Língua Mesmo Do Cuspidor Parece Ser Sei lá É o Bagulho Que faz Ele Cuspir A Gosma Aqui Galera Tem A Primeira Pintura Do Bugri Pintura Equipe Vancouver Eu pronunciei Corretamente Por que Porque Eu sei Que É o Nome De Uma Cidade No Canadá Aqui Tem Esse Cadáver New Game Veja Galera Que A Camisa Dele É A Camisa Da Empresa Desenvolvedora Do Jogo Dialight Que É A Techland Aqui Tem Outra Pintura Do Bugri Pintura Equipe Ostrol Não sei Se a Pronto Está Correta Galera Se Não Estiver Peço Mil De Mesmo Desconsiderem Mais um Cadáver Aqui Com a Mesma Camisa Também Tem Em cima Galera Já Já Irei Até Lá Tô Tô Fazendo Um Reconhecimento Aqui Nesse Galpão Galera Porque Tem Muito Tempo Que Eu Não Venho Aqui Tem Acho que Mais um Projeto Projeto Não Mais um Mais uma Pintura Por aqui Essa Gaiola Está Vazia Essa Gaiola Aqui Eu Não Lembro Como Que Abro Ela Mas Eu Já Abri E Já Peguei As Munições Que Estão Ali Dentro E Também Aquela Arma De Fogo Não Sei Se É Uma Submetradora Ou Se É Um Rifle Eu Não Lembro Como Que Eu Consegui Abri Ela Cadê Acho que Tem mais Uma Pintura Aqui No Chão Não Lembro Não Lembro Exatamente Mas Eu Lembro Vagarosamente Que Tem mais Uma Pintura Aquela Dali Aquela Outra Eu Sei Que Tem Uma Outra Pintura Em Cima De Uma Dessas Gaiolas Isso Aí Eu Lembro Aqui Já Tinha Pego Já Que Bosta Achava Que Tivesse Mais Uma No Chão Deixa Eu Ver Qual Gaiola Que Tem Não Sei Se É Uma Dessas Duas Aqui Aqui Não Aqui Ó Pintura Equipe War Sal Não Sei Se Se A pronúncia Será correta Também Mais um Cadáver Ao lado Dessa Pintura E tem Mais uma Pintura Galera Como eu tinha Dito Antes Ali Em cima Ó Tem um Cadáver Lá E é Lá A caixa Da Pintura A caixa Com a Pintura Melhor Dizendo Aqui Está Pintura Equipe Agora Lascou Lascou A pronúncia O Ron Clown Não sei Se a pronúncia Está correta Mas O mais Importante É mostrar Para vocês É pegar E mostrar Para vocês A pintura Não tem mais Não que eu esteja vendo Agora galera É só sair daqui De dentro do galpão Para poder sair É só interagir Com um Desses painéis Aqui É esse aqui Mesmo Vou tentar Confirmar Mostrar Para vocês Que os outros Painéis Não tem como Interagir Para poder Sair de dentro Desse galpão Aqui Só tem como Sair Por aquele Outro Galpão Opa Por esse Galpão Por aquele Outro Painel Melhor Dizendo Agora sim Vou sair Vocês tinham visto Galera Que eu não mostrei No mapa Onde eu estava Quando eu estava Dentro do galpão Agora vejam Onde eu Reapareci Bem aqui E o galpão Galera Ele estava Aqui Nessa localidade É aqui Mais ou menos Aqui Onde eu estava E agora Vou olhar Para trás Cadê o galpão Só tem Esse paredão Aqui Esses sacos De lixo É para amortecer A queda Quando Entramos Dentro Da caverna Onde tem Essa colônia De voláteis E saímos Da caverna Por um buraco Que tem ali em cima Não tem nem como Usar o gancho Para poder ir até lá Para poder mostrar Para vocês Mas lá tem um buraco Vai ficar precisando Tchau Aí reapareci De novo Em cima do telhado Da mansão Do Atila Do NPC Atila Dá para encher Logo Barrinha Do O botão Fui Ai Perdi dano Galera Mas consegui Me teleportar Um bruto Lá embaixo Demorei Alguns segundinhos Para poder Usar o botão E Assim que o personagem Caiu no chão Ai se teleportou Eu mesmo assim Perdi dano Por ter batido Com as pernas Os pés E as pernas No chão Uou Ah é Reapareci No mesmo local Galera Oh tristeza Vai barrinha Enche logo Encheu Fui Agora reapareci Em outro local Em outra locação Reapareci Galera Bem aqui Perto também Do farol Que fica bem aqui Como eu tinha Mostrado para vocês Antes Dá para ver o farol Ah dá para ver o farol Daqui galera Olha lá O farol Ah de novo Qual foi o jogo Está me mandando Direto para cá Acho que já é a terceira Ou quarta vez Que já manda para cá Para cima do telhado Da mansão Do NPC Atila Eu vou fazer a missão Primária dele Mas não agora Quero mostrar Galera Mais alguma localização Diferente Para vocês verem Perde dano não Isso Ah já tinha aparecido Aqui já Que bosta Pode por favor Quando eu usar o botão Da próxima vez Não me mandar para um lugar Que já fui Que já apareci Por favor jogo Faz isso comigo não Faz não meu filho Ah de novo Me mandou Para mais um lugar Que eu já tinha aparecido O demurador está ali embaixo Ainda Está não Vários zumbis Vários pés De chinelos Que são os caminhantes Que eu chamo eles assim Uou Ah qual foi o jogo Fica a paradinha aqui Esperando a barra Terminar de encher Ah de novo aqui Opa agora Mergulhei de peixinho Qual foi Usa o botão logo Foi Ah Me mandou de novo para cá Ainda está rolando Aquela mesma batalha ali O demolidor Com os sobreviventes E tem ainda Um cuspidor ali embaixo A arma que eu deixei Deixar de pegar Não vou pegá-la Ah galera Se eu colocasse para frente Qualquer direção Eu teria caído Ai Escutei barulho De uma pedra Sendo arremessada Também tem isso galera Se aparecer um demolidor Olha ele lá embaixo Olha ele Olha ele Estou mirando com o gancho Acho que é o demolidor Não sei Porque está pequenininho Não dá para identificar Eu escutei barulho De uma pedra Vindo na minha direção Por isso que eu saí dali Bate Porque se ele me acerta A pedra Eu ia cair E morrer Foi aí jogo Me manda Para outra Localização diferente E não repetida Ai Quase morri Galera Agora sim Mandou Para uma outra Localização Diferente Em cima Dessa cabana De caça Aqui embaixo dela Galera Tem bem Uma caixa branca De arma Aqui está Agora vou mostrar No mapa A localização Onde eu apareci Bem aqui Bem aqui Não vou arrombá-la Na verdade eu falei Que a caixa branca De arma estava Embaixo dela Aqui na parte De baixo Onde eu estava Aqui em cima Me retifiquei E meti o pé Ai galera Repareci no mesmo local Que bosta De novo É mais fácil Eu morrer Ao me arremessar No ar Do que eu Reparecer Em outra Outra localização Diferente Ah É aqui Quer saída Não Eu acho Que é aqui Do lado esquerdo É aqui É Eu poderia Usar o botão Galera Lá dentro Do galpão Não preciso sair Ou seja Não precisam sair Para poder usar Aqui fora É aqui Eu quis sair De lá De dentro Mesmo Ah Qual foi O jogo Galera O jogo Está me Trolando Ele não Quer Que eu Reapareça Em outra Organização Diferente Eu acho Que tem Só mais Uma Que é Em uma Área segura Ah Qual foi O jogo Vou ficar Aqui até amanhã Até você Fazer Eu Reaparecer E Na área Segura Área segura Que eu Me refiro Galera Não é No telhado Da mansão Do npc Astilalão Tá Porque lá Também É uma Área segura É em outra Área segura É É O jogo Definitivamente Está me Trolando Não tem como olhar Na vertical Para baixo O máximo Que dá para olhar Para baixo É essa visão Na diagonal Uou Já Repareci Aqui Nem Lembro Ah não Galera Eu acho Que eu não Repareci Não Olha o farol Eu Repareci Em outra Localidade Ou foi aqui Não Foi aqui Mesmo Que eu já Tinha Reparecido Eu tinha Mostrado Para vocês O farol Já me Perdi Galera De quantas Vezes Das Locações Repetidas Que eu já Repareci Reapareci Melhor dizendo Ah Finalmente Galera Essa É essa Área segura Que eu queria Reaparecer Essa caixa Aberta Aqui Galera Tinha bem Um projeto De arma Dentro dela Que nas primeiras Gameplays No pesadelo Da história Dessa DLC Terfollow Que eu joguei Eu mostrei Para vocês Quem não tiver Visto Ou quem não Pegou É só Vim aqui No topo Dessa torre Dessa área Segura E pegar O projeto Dessa arma Que eu não Lembro qual O nome dele E agora Vou mostrar Aqui no mapa Vejam A localização Não precisa nem Usar o waypoint Já tem Já aqui As marcações Aqui Os ícones Da área Segura E aqui Está Essa área Segura Ah deixa Eu trocar Aqui o botão Não vou usá-lo Mais Ai galera Vocês viram Eu errei Duas vezes De agarrar Aqui Não sei se essa corda Ou se é cabo de aço Acho que é cabo de aço A primeira tentativa Eu errei Eu olhei para a esquerda Errei de novo E quando eu olhei para a direita Acertei A minha sorte Que o personagem Começou a balançar Os braços As mãos Quando ele faz isso Não tem como Fazer mais nenhuma ação E aí E aí eu consegui Agarrar E descer Ai ai Quase Marri Galera Vou encerrar Esse vídeo Que foi Que eu mostrei para vocês O quarto O quarto e último Equipamento Dos quatro equipamentos Que na minha opinião São os mais Divertidos Do jogo Espero que vocês tenham gostado E curtido E vou voltar Em breve No próximo vídeo Que eu vou Trazer para vocês Mostrando Que eu vou pegar E mostrar As localizações Das cinco peças Níveis seis Do bugre Que são As peças Douradas Ou de níveis Dourados Tanto faz Um grande abraço Para todos vocês Até lá Tamo junto E partiu